Vai numa farmácia, pede um remédio pelo nome do princípio ativo, por exemplo, o Zertana ou o Simvastatina, e aí depois escolhe o mais barato. Essa rotina faz parte, digamos assim, da vida de milhões de brasileiros, mas tem um grande perigo aí. A Anvisa afirma que não se deve trocar o fabricante de medicamentos genéricos e similares durante o tratamento, porque isso pode ser prejudicial à saúde. Para explicar os riscos desse hábito, quem chega aqui no Conexão é o Adriano Falvo, farmacêutico e secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Adriano, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. Sabe que aqui a gente é uma família, a gente acaba aprendendo muito junto, desabafando, e eu vou confessar aqui, a minha avó é hipertensa, tem Alzheimer, então eu que compro os remédios para ela, e muitas vezes eu fiz com milhões de brasileiros. Cheguei na farmácia, perguntei qual medicamento estava com o maior desconto e aproveitei a promoção. Então, por que a Anvisa diz que não é legal a gente fazer essa troca do fabricante? O que pode acontecer, Adriano? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Bem, primeiramente, vamos deixar bem claro que o medicamento genérico é uma opção muito mais viável e econômica para a população pelo qual utiliza esses tipos de medicamentos. Diante desse fato, cada medicamento, todo medicamento genérico, ele é produzido mediante ao medicamento de referência. Perfeito? E hoje, do medicamento de referência, existem centenas de princípios ativos, no caso, vamos lá, como você falou, a sua avó, ela é hipertensa, ela usa o Enalapril, e esse Enalapril tem dezenas de laboratórios que fabricam. Agora, esses laboratórios, eles cumpram de importadoras essa matéria-prima, e é claro que ele é feito seguindo boas práticas de fabricação, são submetidos a testes de biodisponibilidade, portanto, são medicamentos bioequivalentes, tem a mesma equivalência terapêutica do medicamento de referência, mas cada paciente pode responder de forma diferente. Você pode estar utilizando o Enalapril, e esse paciente apresentar uma reação adversa tão comum, que é a tosse seca, e dependendo quando você modifica a marca desse Enalapril, de um outro fabricante, essa reação adversa, ela pode reduzir de uma forma muito intensa. Então, depende de cada resposta individualizada, e a partir do momento que o paciente, ele encontra um medicamento que causa a menor reação adversa possível, ele deve manter a utilização desse medicamento. Adriano? Nós estamos falando de substituir medicamento de marca por medicamento genérico? Ou estamos falando de uma guerra de genérico contra genérico? Não, nós estamos falando, vamos por genérico, como eu disse, para cada princípio ativo existem o seu genérico. Hoje, são vários laboratórios produzindo medicamentos genéricos. Às vezes, o mesmo princípio ativo, como eu falei, Enalapril, nós podemos encontrar 15, 20 laboratórios produzindo esse produto chamado Enalapril, medicamento genérico que vem para substituir referência. De repente, eu estou usando o medicamento Enalapril genérico do laboratório A, e nesse caso, eu estou sentindo essa reação adversa, e simplesmente pela troca por um outro laboratório, essa reação adversa pode reduzir. Por mais que seja o mesmo princípio ativo, como eu disse, cada resposta, cada organismo responde de forma individualizada, porque esse Enalapril que foi importado não for do mesmo local. Nós temos importadores da Índia, da China, de vários lugares do mundo, então, cada laboratório faz a sua aquisição, e é claro que a resposta automaticamente em cada organismo pode ser totalmente diferente. Por isso, quando um paciente está tomando medicamento, que ele está apresentando o menor índice de reações diversas, é adequado que ele mantenha aquela marca adequada. Ou seja, existem fornecedores diferentes, então, os fabricantes não usam sempre a mesma matéria-prima, e a gente pode sentir o impacto no organismo. Agora, Adriano, alguns medicamentos, eles podem ser mais sensíveis a isso, os pacientes sentirem mais? Por exemplo, anticoncepcionais, ou algum outro tratamento de uso contínuo? Sim, como a gente falou, cada organismo, ele responde de forma individualizada. Então, é muito importante, quando o médico prescreve, e a partir do momento que o paciente adquire aquele determinado medicamento, ele está relatando, tanto ao farmacêutico quanto ao médico, as reações adversas que ele sente. Um anticoncepcional mesmo, ele pode causar inúmeras reações adversas. Náuseas, vômitos, sensibilidade de mamas, então as mamas ficam um pouco mais doloridas. Então, cada um tem alguns que causam certa retenção de líquido, por isso que as pessoas acabam, falam, nossa, eu engordei com esse tipo de anticoncepcional. Mas é claro que existem outros medicamentos, às vezes de outro laboratório com o mesmo princípio ativo, aonde essa reação, ela praticamente, ela reduz de forma significativa. Então, até que o paciente tenha essa adequação com relação àquele determinado da marca, isso acaba sendo muito importante, principalmente para os pacientes que são de doenças crônicas. Adriano, isso vale também para a médica... Eu acho absurdo isso, não posso entender, sinceramente, como cidadão e como consultor, posso entender que a Anvisa libera esses medicamentos se eles não são compatíveis às pessoas. Eu acho que pelo raciocínio, qualquer remédio, então, de qualquer marco, qualquer coisa, pode provocar reações diferentes às pessoas. Não só deles, todos eles. Eu teria que me adequar a todos. Eu estou confuso, sinceramente. Sim, Herólogo, o que nós temos que entender é o seguinte, hoje a Anvisa, ela trabalha, literalmente, com qualidade e segurança dos medicamentos no Brasil. Mas é claro que cada paciente, ele vai responder de uma forma individual, perfeito? Eu posso simplesmente tomar, como eu disse, esse enalapril e sentir essa sensação de tosse, essa reação, e simplesmente, quando eu mudo por um outro fabricante, eu posso reduzir essa reação adversa. Mas não significa que os medicamentos não tenham qualidade. Sim, todos os medicamentos são submetidos ao teste, são seguindo as boas práticas de fabricação. Só que o enalapril, como eu disse, ele pode vir do laboratório A de um determinado país, de um fabricante, às vezes o laboratório B do mesmo país, mas de um outro fabricante. E aí, isso pode acontecer, pequenas reações adversas. Mas não que isso cause realmente danos. Os medicamentos são seguros, desde que utilizados dentro da concentração adequada. E, é claro, tentando amenizar as reações adversas. Porque cada organismo, ele responde de forma individualizada. Tá certo, Adriano. Obrigada, viu, pela análise, pela orientação. Acho que é uma orientação importante de saúde, uma vez que a maioria dos medicamentos usados aqui no Brasil, a maioria é medicamento genérico. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada.